Bom dia, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Pra você que não me conhece, eu sou o Marcelo Gimenez, nós estamos aqui em cima da Gordona, uma Dragstar 650, ano 98, uma japonesinha, uma jovem senhorinha com quase 62 mil quilômetros. É, eu estava meio sumido aí do canal, mas eu vou dar uma boa justificativa aqui, espero. Muito trabalho, gente. Nossa, final de ano pra mim o negócio fica punk. Ainda bem, né? É um bom motivo pra estar ausente. Melhor isso do que algum outro, algum problema mesmo, de verdade. Pensei que era pra mim. Mas estou de volta. Queria até, inclusive, aqui agradecer as pessoas que se preocupam, né? E mandam mensagem pelo WhatsApp, em forma de comentário, né? Nos vídeos. Perguntando se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa. Pô, valeu, gente, pela preocupação aí, viu? Desculpa aí demorar tanto. É que não estava, não estava rolando mesmo. Sabe quando não sobra nenhuma brecha aí, quando sobra, é melhor descansar, aproveitar e descansar? É o meu caso. E eu aproveitei algumas brechinhas que eu tive aí pra dar aquela descansada, né? Também não sou de ferro. E meu trabalho exige tanto. É, não é uma canseira física. É uma canseira mental. Então, tu tem que pensar, criar, enfim. Hora que dá pra dar uma descansada, eu aproveitei e relaxar. Ainda dá um rolezinho bem de manhãzinha aqui. Tá bem fresco o clima, tá uma delícia pra rodar. Olha, daria pra encarar tranquilamente uma viagem bem longa. Com esse clima aqui gostoso que tá. Mas eu vou aqui pegar Castelo Branco. Dá um rolezinho, nem sei por onde. Sabe, hoje eu estou sem rumo mesmo. Fiquei pensando onde poderia ir. Viajar longe não dá. Tenho meus compromissos aqui ainda. Então é por aqui, pela região mesmo. Esse vídeo aqui, motivo principal dele. Lógico, é te dizer que tá tudo bem, tudo tranquilo. Mas, agradecer. Esse ano aqui eu só tenho a agradecer. Agradecer a cada um dos meus inscritos. Queria agradecer aqui cada um dos comentários que eu recebi. Gente, eu recebo cada comentário. Massa. Se você, que é inscrito aí, começar a ler os comentários. Meu, cada comentário legal. Sabe assim que me inspira. É porque, às vezes, a gente... Eu já pensei em desistir, em parar. Eu já me cansei de fazer isso. Algumas vezes. E aí, você vai lá e lê esses comentários. Dá um pique. Dá uma vontade de fazer tudo de novo. De começar o canal do zero. Sempre. Então, eu queria agradecer. Porque é o combustível. Muitas vezes que eu uso. Pra vir aqui. Na estrada, em cima da moto. E gravar os vídeos. Esses comentários positivos aí. Que dão muita força. Muito legal. Tem muita gente boa aqui. Ainda bem, né? Tem muita gente boa aqui. Que é inscrito no canal Vivo de Moto. Ou mesmo que não seja inscrito. Que segue o canal e assiste os vídeos. E comenta. Principalmente que comenta. Eu adoro ler comentários. Inclusive, eu vou... É... Lembrar aqui. Você que não assistiu esse vídeo. E talvez não esteja entendendo muito o que está acontecendo. Eu, infelizmente... Não estou mais respondendo todos os comentários. Respondo só os que são perguntas de fato. Os outros. Eu... Só marco ali que li. Pra pessoa saber. Pra você saber aí que eu li. Ler, eu leio todos. Então, eu coloco um amei. Coloco uma figurinha ali. Você que comentou por esses tempos aqui. Deve ter reparado. Coloco uma figurinha de um sorriso ali. Um... Um que chama? Ah, essa figurinha mesmo aí. E... Pra você saber que eu li. Porque eu não vou abrir mão de ler. Todos eles. Todos. Sem... Sem deixar nenhum de fora. Faço um esforço tremendo pra ler todos. Agora, responder estava tomando um tempo muito grande. E aí, eu resolvi adotar essa técnica aí. De apenas sinalizar que está lido. Está registrado. Agradeço demais você que compreende isso. Tem gente que não compreende, né? Acha que... Não... Eu deveria responder um por um. Mas não dá. É muito tempo. Envolve muito tempo. Mesmo ler. Envolve algum tempo já. Mas é mais rápido. Eu consigo ler rapidamente. Coloco lá minha reação. Você já sabe que eu li. Que a mensagem chegou até mim. E... Pronto. Não preciso ficar digitando. Porque é isso que toma tempo. E eu não consigo... Assim como eu não consigo falar pouco. Muitas vezes eu não consigo escrever pouco. E aí... Eu quero caprichar na resposta. Esticar. Aí eu levo 10 minutos pra responder um comentário, né? Já viu. Quanto tempo leva pra responder todos. E cada vez mais. Agora já estamos, acho que com 5.500 inscritos, né? E muito comentário. Muita gente querendo... Deixar sua mensagem. Ou mesmo tirar uma dúvida. E aí... Acumula, né? Já viu. Então espero que você compreenda. E você que não sabia o que estava acontecendo. Está sabendo agora. Então eu quero agradecer... A todos que participaram do canal. Agradecer a todas as pessoas que me receberam nesse ano. Nos lugares que eu fui. Agradecer ao Silvestre. Agradecer ao Brau. Parceirão. Vou deixar o telefone dele aí. O Silvestre é o mecânico, o doutor oficial aqui da Gordona. O Brau é o melhor customizador do Brasil. Eu não tenho medo de falar isso. Porque é um profissional de mão cheia e uma pessoa muito gente fina. Também vou deixar aí na descrição. Se você quer colocar um seco a sovaco, quer fazer qualquer customização na sua motoca. É o Brau. Ó. Vale a pena, viu? Vale a viagem. Ele fica em salto. Cidade vizinha aqui de Dito. Agradecer a Dona Helena. Opa. Sempre ali firme, né? Me ajuda bastante na minha vida e no meu canal. Agradecer a Stephanie. Todos. Agradecer a pessoa maravilhosa que eu presto serviço. Eu prefiro não falar o nome aqui. Não sei se ele quer essa divulgação. Mas agradecer. Eu queria que ele soubesse que foi um prazer atendê-lo mais esse ano aqui. Eu já fiz isso que eu faço por você para muitos outros. Mas somente pelo dinheiro. E dessa vez a coisa aqui é pelo dinheiro e pelo prazer em fazer. Pelo acreditar no que está fazendo. Beleza? Deixar registrado isso aqui. Esse agradecimento é especial. Convidar você que não é inscrito. Mais uma vez vou convidar a se inscrever. Estava olhando lá os analytics do canal. Tem muita gente que assiste e não é inscrito. Eu até entendo. Acho que são pessoas que estão pesquisando, né? Sobre a Drag. E como tem muito vídeo lá falando sobre a Vontoca. Acaba caindo lá no canal. E só passa, né? Só assiste ali e vai embora. Tira dúvida que tinha. Ou cria mais dúvida ainda. E vai embora. Mas tem gente que assiste, acho que recorrente, né? Sempre. Não é só o cara que está pesquisando para comprar, não. Tem alguns também que sempre que vê ali o YouTube indica, vai lá e assiste. Então eu queria convidar você a se inscrever. Não esqueça de ativar o sininho aí para receber todas as notificações, né? Do canal. Eu pretendo no próximo ano aí, 2020, fazer algumas mudanças aqui no canal. Talvez mexa no formato. Invente umas modas aí. Dá uma diferenciada. Eu mesmo já estou meio enjoado desse formato de motovlog. É gostoso tudo, mas... Não sei. Dá para fazer um pouco mais, eu acho. Tentar fazer alguma coisa diferente ano que vem. Estou pensando em vários formatos, várias coisas aí que podem mudar e deixar o canal mais legal ainda. Vamos ver. Vamos ver. Estou estudando. Inclusive, se você tiver sugestões aí, pode me mandar. Serão muito bem-vindas e analisadas com muito carinho. Bom, é isso, gente. Queria desejar para vocês um 2020 repleto de realizações. Com muita saúde para trabalhar, que é o mais importante. Sem ela, o resto empaca, né? A saúde é a base de qualquer coisa, não adianta. O ser humano saudável faz milagres, né? Trabalha, luta, pensa, cria. É fantástico. O que seria do ser humano sem a saúde, né? Eu sei bem disso. Então, desejar para você, acima de tudo, muita saúde em 2020. Muita mesmo. Para dar e vender. Como diz a música. Saúde para dar e vender. Deixo para você um forte abraço. Muito obrigado por acompanhar o canal Vivo de Moto. Muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.